Os capitais de 120 pessoas estão crescendo, inclusive. Isso é o maior cachê do mundo. Fica todo mundo em silêncio. Ficam todo mundo em silêncio. Cheguei para cá, em Brasília. Os garçom, tudo com boleteando. Essa mesa está reservada. Aquela está lá. Feitiço Mineiro. Eu sozinho. Quem é artística? Uma coisa que gente está ali andando. E qual é a banda? Qual é o nome? É tudo assim. Tem que ter nome. Aí disseram, não. É Carta de França. Aí eu disse, Luiz Maria, não fui nem falar, não. Aí depois que eu cantei, que eu fiz minhas presepadas, aí todo mundo era meu conterrante. Eu sou paraíba, eu sou baiano, entendeu? Todo mundo não vai deixar de novo. Quer dizer, se você é gostosa, é mais fácil. Entendeu? Quer as pernas de abarrapar, né? O jeitão de Beto Sangada. Aí eles ficam mais fácil. Aí chega eu, né? Sim, tem um grava, né? Então... É, tudo nórdica, entendeu? Carafiche, Angélica, entendeu? Xuxi, por aí. E falou, olha, da nossa. Aí chega eu, minoria, né? Mulher, crioula, entendeu? De esquerda. E eu não vou dizer os outros já. Aí eu também não ia. Eu acho que tá sendo... Subentendido. Quem é que tá mentindo aí, me chamou de Beto? Se eu botar isso na cabeça, vai ser um problema. Eu quero fazer malhação. Tá malvando mais longe. Aqui é uma... É, aqui é a genuidade da pessoa com 16 anos. Porque, obviamente, o sentimento que eu sou bem abraçado, eu sou filha única, aquariana. E minha mãe me teve... Tava dia velho, entendeu? Então eu fiquei sem ter que imitar, entendeu? Porque eu sentei a mãe e eu saia da época. Batonzinho, não sei o quê. Fazer crochê com mim, mas não tinha, entendeu? E meu pai era... Batonável. Mas eu me pegava assim... Não der na cabeça, senão ela fica binolada, né? Eu fiquei... Então aqui é a genuidade. A decisão foi a primeira música que eu... Com o parceiro assim... Ai, budei. 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 Decisão. Ah! Ida, você... Eu toquei. Amor. Amor. Ida, eu... Eu toquei. Amor. Amanheceu. Tão triste assim. Você tão longe, sem olhar pra mim. Eu aqui estou. Ai, espera. Ah, a dor no peito já está sentida Sentindo que é chegada a hora Que você voltar Voltar Enfim Que está voltando pra se decidir Que decisão não deve resistir Pois não há tempo nem para pensar Pensar Meu coração Estou me namorado Qualquer um dia ficará cansado E deixará lhe bater Por você Enfim Que está voltando pra se decidir E decisão não deve resistir Pois não há tempo nem para pensar Que está meu coração Estou me namorado Qualquer um dia ficará cansado E deixará lhe bater Por você Por você Por você Obrigada.